Continuação galera. Os dois está na fofoca, bora ver qual é a boa. Os dois pararam a fofoca. É falando de mim certeza. Já é então xerequinho. Impressão minha ou tem aquele mesmo cara lá da noite passada no refeitório. É ele mesmo. É logo o gato de botas na cantina. Pegar uma pisanganha. Dois mesas sem ninguém eu vou pegar logo que tem uma pessoa sentada. Amigão, você não se importa de eu sentar aqui, não né? Hey, how are you doing? Como vou conseguir comer a pisanganha? Uma engolida só fez eu comer ela inteira. Qual que era a fofoca, hein? Vou lá dormir. O que tem dentro dessa porta? Vou dormir, mimimi. Até o formato estendido 04. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Obrigado.